Olá, boa tarde pra você, mais uma semana começando, graças a Deus, mais um SBT em você no ar, sempre ao meio dia, chegando com muita alegria pra você, alto astral sempre, ó, outubro chegou, outubro rosa chegou, com ele a campanha de prevenção ao câncer de mama, e é claro que o SBT interior aposta nessa ideia, e é muito importante que você em casa tenha essa consciência, sempre faça o auto exame, gente, é importantíssimo, procure o seu médico, se você esqueceu o ano todo, esse mês tá aqui pra te lembrar, procure o seu médico, faça o auto exame, gente, é importante demais, e olha, sempre esse mês aqui, a partir de hoje, a gente vai encerrar o programa, sempre no finalzinho do programa, a gente vai ter depoimento de mulheres que superaram essa doença, ó, já tô arrepiada, e contaram pra gente como é que foi, vale a pena assistir, viu, tá coisa mais linda, lindo demais, você vai adorar. Bom, mas o tema de hoje é adoção, a gente vai falar sobre isso, você já pensou em adotar uma criança? Já, né, eu sei que já, todo mundo já teve isso um dia, né, na cabeça. Você tem alguma dúvida sobre isso? Hoje você vai conhecer histórias emocionantes que vão te inspirar sim, você pode participar do programa, pode mandar um WhatsApp pra gente, no 17996197821, e vários artistas foram destaque já na mídia, por conta desse ato de amor, né, dá só uma olhada. Pois é, os famosos aí ficam mais famosos ainda, né, Depois que eles adotam, muitos deles saem do país pra adotar as crianças, mas e na vida real, como é que é? E do lado da nossa casa, e pertinho da gente, muita gente adota sim, e eu já estou com os nossos convidados aqui no estúdio, a Natália, o Alexandre, o Cristiano, a Sueli e a Sofia, todo mundo aqui adota, todo mundo aqui quer adotar, e vai contar pra gente como é que é passar por tudo isso. Boa tarde, tudo bom, Natália? Tudo bom, Alexandre? Tudo bem. Tudo bem, Cristiano? Boa tarde, tudo bem. Tudo bom, tudo bem com vocês? Gente, como é que é isso? Como é que é adotar? E a dona Sofia? Tudo bom, dona Sofia? Tudo bem? Pode falar que você está de microfone, viu? Ó, ela já veio com a... Agora você põe a mão na boca, né, tava falando até agora aqui que assistiu o programa, que já viu minha cadeira, que já viu tudo aqui, você assiste sempre mesmo? Uhum. Fala que assiste o nosso combinado, né? Vai me matar de vergonha agora aqui ao vivo, né? É, né, você põe uma blusa já aqui com o cortezinho pra gente colocar o microfone, né? Muito bem, veio totalmente preparada, porque você sabe como é que funciona uma televisão, né? Sim. Agora você sabia pela frente das câmeras, agora você está sabendo por trás das câmeras, né? Tudo diferente, não é? É uma enganação, né? Fala a verdade. Então tá bom, olha, a gente vai falar de uma história muito bacana hoje aqui com a Sofia, junto com a gente, com os papais da Sofia, quem está na fila de espera, quem já adotou, aí vai falar como é que é tudo isso. Vamos conversar pelo lado de cá, com a Natália e com o Alexandre, tudo bem com vocês? Tudo bom. Primeiro de tudo, obrigada, viu, por vocês terem vindo até aqui, que eu sei, né, que é a correria da vida da gente, parar um pouquinho pra vir aqui participar ao vivo e ainda falar da história, né, da vida de vocês. Me contem, vocês já têm um filhote, né, biológico, que é o Henrico, de 4 anos. E agora vocês estão grávidos, como é que é isso? Então, é uma gravidez longa, né, que a gente não sabe quando nasce, na verdade. Vocês estão na fila de espera de adoção, certo? E me contem por quê, se vocês poderiam ter mais um filho biológico. Sim. Isso, na verdade, foi uma decisão nossa de quando a gente resolveu ter uma família, né, então era meio natural que a adoção viesse em algum momento. A gente sempre conversou sobre isso, sempre teve vontade de adotar e quando o Henrico fez 4 anos, a gente viu que era um momento bom, porque a gente quer que ele cresça com o irmão, tanto eu quanto o Alexandre, a gente tem irmãos, cresceu junto com uma idade próxima e é muito bom, né, ter um companheiro. E aí a gente entrou com um processo, a gente tem um amigo que estava no processo de adoção também e aí falou, ah, é a hora, né, e fomos, começamos. E vocês estão na fila de espera? Sim. Certo. Há quanto tempo? Mais ou menos cinco meses e meio, por aí. Vocês têm uma previsão? É o fórum que dá uma previsão para vocês ou essa previsão não existe? De quanto tempo pode ser? Ela não existe. A gente, em conversas com quem já adotou e tudo mais, o tempo varia, né, depende muito do perfil, a gente tem que, querendo ou não, para o bem ou para o mal, selecionar um perfil de uma criança E de acordo com esse perfil e de acordo com o sistema do fórum, né, é que esse tempo corre. Tá. Entendi. E para a gente dar aqui uma apresentada em vocês agora, o Cristiano, a Sueli e a Sofia. A história é um pouquinho diferente, né, vocês não têm filhos biológicos, é isso? Isso. Tá. Agora vocês têm a Sofia para encantar a vida de vocês. Exatamente. E por que vocês decidiram adotar? Me conta, Cristiano. Nós, desde o princípio, na realidade, a minha história de vida. Eu fui abandonado quando criança, eu e a minha irmã mais velha, quando a minha irmã tinha dois anos e meio e eu um ano e meio, o meu pai desapareceu. Acredito que ele fosse mágico, né, ele desapareceu, não deixou vestígios. Tem vários assim, viu? Existem. Eu conheço muitos também. E com o passar do tempo, pessoas me ajudaram em momentos de dificuldades, inclusive teve pessoas que quiseram me tirar da casa da minha mãe e falaram, ó, se você quiser morar com a gente, a gente cuida, adota você, vamos tratar você como se fosse nosso filho. E me ajudaram muito no decorrer da minha vida, da minha infância, principalmente. Então, depois de um certo tempo casado e não tendo um filho nosso biológico, nós conversamos e decidimos entrar no Cadastro Nacional de Adoção. E fomos agraciados com essa coisa linda. Olha só. Que vocês estão vendo aí. Ai, querido. E Sueli, não sei se sou eu, mas acho que muita gente fala, né? Ela é muito parecida com vocês. Todo mundo fala. Gente, olha, o olhar da Sofia e o olhar da Sueli e do Cristiano são muito parecidos, gente. Gente, tanto é que quando vocês chegaram, eu imaginei que a Sofia fosse a filha biológica de vocês e que vocês tivessem adotado outra criança, né? E me conta, há quanto tempo vocês estão com a Sofia? É, fez um ano dia 24 de setembro. Um ano? Uhum. Tá, e a Sofia tem quantos anos, Sofia? Oito. Oito? Então você está com eles há um ano. Uhum. E como é que é esse um ano? Me acostumei bastante com eles. Você acostumou bastante? Como que era a Sofia antes e a Sofia agora? Antes eu, meu jeito era diferente, agora mudou bastante. É? Como que era seu jeito antes? Ah, eu andava diferente. Ah. Andava diferente? Ando lendo. Agora você anda muito melhor. Em questão de tristeza, felicidade. É? Antes você era, tinha outro olhar. Hoje o teu olho tem mais brilho. Hoje o seu óculos está lindo, sabia? Antes eu não usava. Você está brincando? Puxa vida, hein? E hoje você está uma gata de óculos, de laço, de tudo. É outra criança, é outra Sofia. É isso? Muito bem. Eu imagino mesmo, eu imagino mesmo. Você é coisa mais linda. Muito bem. Parabéns, viu? Parabéns. Eu estou aqui, estou emocionada, estou me segurando, né? O tempo todo, eu acho que vai ser um programa daqueles, né, gente? Porque, olha, é bem o que falam, que quando a criança é adotada, ela é amada duas vezes. É o que eu sempre digo, é amada duas vezes. Não tem jeito, né? Porque, e quem tem esse dom de fazer essa adoção, eu acho que é um desprendimento, é um desapego, é uma coisa maravilhosa. Porque quem não tem como ter a criança, né? E toma essa atitude, é simples, mas quem vai lá e faz, é lindo demais. Vocês com o Henrico, qual é o cuidado que vocês têm? Vocês têm algum cuidado especial com essa criança que vai vir? O que que passa na cabeça de vocês, do lado negativo, que vocês se preocupam com o Henrico? Eu acho que, assim, nesse processo, enquanto a gente espera o irmão, o irmã que venha, a gente tem que ter o cuidado de preparar ele para um irmão que já vai vir grandinho, né? Porque a gente escolheu a idade até quatro anos, que é a idade que ele tem hoje. E, além disso, a gente tenta não deixar ele muito ansioso, porque a gente não pode dizer também, filho, chega daqui um mês, filho, chega daqui um ano. Então, é um balanço muito difícil de fazer, né? Você tentar preparar a criança para o irmão que chega, porque não tem a barriga crescendo, né? Verdade. Para ele esperar e não poder precisar o tempo que vai demorar. Depois da primeira vez que a gente falou para ele do irmãozinho, que seria adotado, que não seria um irmãozinho que viria da barriga, ele começou a querer adotar todos os amigos. Aí ele falou que o irmãozinho podia ser o Vitor, que era o amigo dele, a terceira maneira outro amigo. A prima também, já é a irmã, então ele está meio... Ele quis adotar todo mundo. Ai, que delícia. Você vê só que desprendimento que ele tem. Que coisa linda isso, né? E ele está muito empolgado, porque no quarto dele tem uma beliche, né? E ele está muito empolgado, porque, obviamente, ele vai dormir na cama de cima. E olha que delícia, não vai ter aquele bebê chorão, né? Já vai direto com a idade dele lá, já vai direto com o beliche junto com ele. Ele vai ganhar um amigo de cara. Ai, que coisa boa. Muito bem. No próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito de como é que é esse processo, né? Essa investigação toda que é feita dentro da família e como é que é essa expectativa aí de aguardar nessa fila sem saber se pode ser amanhã ou se pode ser daqui a um ano. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Outubro chegou, hein? Já é a hora de você ter uma formação superior de excelente qualidade. Você pode fazer Unifev, o terceiro melhor centro universitário do Brasil, porque lá eles possuem professores, mestres e doutores, conceito 4 de índice geral de cursos conforme dados do MEC, bibliotecas com mais de 100 mil exemplares, dezenas de laboratórios muito bem equipados, cerca de 40 opções de cursos em diferentes áreas do conhecimento, aproximadamente 36 mil metros quadrados de área, distribuídos em dois campos com infraestrutura moderna e 100% informatizada. Além disso, oportunidades de estágios por meio de programas e projetos que oferecem por mês mais de 3 mil atendimentos, na maioria deles gratuitos à comunidade. Então, saiba mais sobre a Unifev acessando unifev.edu.br. E o vestibular já é agora, esse mês de outubro. Anota e acesse unifev.edu.br. Ok? Agora, olha, a gente vai conhecer a expectativa da Edneia e do Leandro, que estão na fila aguardando uma adoção. Veja só. Muitos casais dizem que depois de algum tempo, o amor precisa ser multiplicado. Ou seja, é chegada a hora de ter filhos. E foi justamente o que a Edneia e o Leandro fizeram. Mas não foi bem assim. Um probleminha de saúde quase impediu esse sonho. Bom, primeiramente eu tive endometriose, fiz todo o tratamento de endometriose. Aí nós fizemos inseminação, aí não deu certo. Partimos para a fertilização, também não deu certo. Aí nós fizemos um exame de hormônio que foi constatado que eu havia entrado na menopausa precoce. E quando eu disse que isso quase impediu, é verdade, viu? Porque os dois conversaram bastante e decidiram dar início a um processo de adoção. Então, através desse exame que surgiu a ideia, né? Assim, amadurecemos a ideia de adotar uma criança, né? Porque o desejo é nosso, né? De sermos pais, né? E aí a coisa fluiu e graças a Deus a gente amadureceu a ideia e decidimos juntos e estamos aqui hoje. Não foi difícil, foi fácil, né? Fizemos todo o processo necessário e estamos aguardando a chegada, né? Tá ansioso também pela chegada da criança? Ah, um pouco, a gente fica, né? A gente fica um pouco ansioso e estamos aguardando. O melhor de tudo é que falta pouco, bem pouquinho, para que o casal possa conhecer o rostinho do filho ou da filha. E graças a Deus agora tem um mês que foi deferido. Graças a Deus oficialmente na fila, né? No Cadastro Nacional de Adoção. E agora é só aguardar. Quando entra nessa parte assim que já é indeferido, é como se fosse um processo de gestação, não é verdade? É, é uma gestação. É o que a assistente social, a gente conversa muito, né? Tanto assistente como psicóloga. Agora nós estamos grávidos, né? Então pode ser uma gestação prematura, né? Pode ser amanhã ligar, como pode demorar três, quatro anos. Mas a gente não, nós estamos preparados para isso, né? É um trabalho, vamos dizer assim, você tem que trabalhar o teu psicológico, né? Mas tudo é na vontade de Deus, é na hora de Deus, não é na nossa hora. E se Deus quiser, vai vir uma criança para trazer muita alegria para a família, para todos, que é o que a gente deseja. É isso mesmo, né? É a hora certa que você está lá, é a criança certa, é tudo assim, ó, bem encaixadinho. É o que o Cristiano falou agora aqui para a gente. Vocês, quando começaram a procurar uma criança, vocês tinham colocado uma certa idade. É isso, Cristiano? Qual foi a idade inicial? A princípio nós queríamos até um ano de idade. Tá, daí vocês ficaram nessa expectativa, há quanto tempo? Acredito que um ano e meio ou dois. Nossa, falando assim, parece pouco tempo, mas dia após dia, meu Deus, hein? 365 dias, se contar os minutos, bastante tempo. Vocês contaram, né? Conta, acaba contando. E depois? Aí nós voltamos lá, colocamos até três anos de idade, mas aí está demorando demais. Aí demorou mais quanto tempo? Ah, eu acredito que mais uns dois, um ano, um ano e alguma coisa. Aí nós mudamos para até seis anos. Aí a espera foi menor. Tá. Aí eu acredito que a gente ficou em torno de uns seis meses esperando. Aí surgiu uma criança para a gente visitar. Uhum. Aí nós fomos, vimos... Não era a Sofia? Não, não era a Sofia, era uma outra criança. Nós nos apaixonamos a princípio. Uhum. E não precisa ficar aí filmada, Vitória. Você é o nosso bebê. Não era ela. E nós ficamos no período de aproximação, não deu muito certo. Tá. Aí eles interromperam a aproximação. Nós voltamos para cá meio que abalados. O Celice chorou muito na época. Uhum. E passou algum tempo, nós fomos chamados no fono, pediram para a gente dar um tempo, esperar algum tempo para refrescar a memória. Mas aí eu sou meio cabeçadora, eu insisti que não, eu não queria tempo, porque eu estava ali para lutar. E a gente queria uma criança em casa para nos alegrar. Uhum. E a Ana Carolina ligou, disse que tinha uma criança e nós fomos visitá-la. Logo, logo, e assim, dessa frustração que vocês tiveram para ela, demorou muito tempo? Uns 15 dias. Ai, que bom. Nossa, né? Eu estou aqui sofrendo já sem mais de vocês em casa, porque... Não, imagina, gente, a expectativa. Você está lá, mais de três anos esperando, a expectativa, expectativa, esperando o telefone tocar, aí toca, você vai, você gera tudo aquilo, pensando que é, e aí não é, né? Puxa vida, não tem como você não colocar todas as suas forças ali, não é, Sueli? É um coração de mãe que está batendo, né? E daí veio, quando vocês olharam para a calinha da Sofia, e aí? Amor à primeira vista. Ah, meu Deus. Foi igual aquele emojizinho com o coraçãozinho no olho, assim? Foi aquele? É? E da sua parte também? Ou você olhou para a cara dos dois e falou, ih, não sei não? Como é que foi, Sofia? Teve um dia que... Pode falar a verdade, tá? Teve um dia que é a primeira vez que eu fui ver eles, aí meu pai fez uma careta, uma risada. Aí eu fiquei, assim, com meio medo. Aham. Ele é bem feio mesmo, né? Aham. Aí, é... Aí depois teve uns dias que eu fui lá para a casa deles, e ele continuou fazendo essa risada. É. Mas, aí eu me acostumei já. Você viu que era uma brincadeira dele? É, mas no primeiro dia eu não percebi que era uma brincadeira. Ah, entendi. Tá aí você parou com essa risada, né? Não. Não parou. Ele manda até umas mensagens do oficina. Osso, ele não tem jeito. Não tem jeito. Essa aí é a outra. Essa aí é a outra. Nossa, aí. Senhora, pelo amor de Deus. Fazer o quê? Nem tudo é perfeito, né? O que que vai fazer, né? Ah, meu Deus. E me conta um pouco vocês, como é que é o processo com o fórum? A investigação que eles fazem na vida de vocês para ver se vocês estão aptos a adotar. É, a primeira coisa que a gente faz é preencher uma ficha, né? E essa ficha inclui as nossas informações pessoais, fotos da nossa casa, da nossa família. Depois a gente passa por um curso, que o fórum fornece também. Depois são as entrevistas. Psicólogo, e a gente ainda teve mais uma entrevista, porque a primeira foi só com nós dois, e a segunda foi com o Henrico junto, né? Então, assim, foi de muita ajuda, porque o que ele queria mesmo era brincar. Tem um monte de brinquedo lá na sala da psicologia, então. Ele adorou. Ele viu que era uma criança saudável, uma família tranquila e saudável. E, em seguida, foi com assistência social. Certo. Então, depois desse processo, aí a gente foi, recebeu a habilitação. Que aí é quando a gente passa a ficar oficialmente na fila, esperando. Muito bem. E essa criança, ela tem que ser aqui de Rio Preto? Quando você mora numa cidade, essa criança, ela tem que ser? Não, né? Porque a outra criança que vocês foram não era daqui. Não necessariamente, né? Eles são prioridade para a comarca primeiro. Certo. Para a cidade, região. Mas essa busca pode se estender. O sistema existe para facilitar exatamente essa busca quando ela é mais longe. É o cadastro nacional, né? O que já disseram para a gente é que existem comarcas que não têm acesso ainda, até hoje, à internet. Então, fica mais difícil para a gente ter acesso, para dimensionar as crianças que existem em outras regiões do país que realmente não têm esse acesso. Puxa, a vida é tanta criança, né? Não dá para entender por que tem tanta criança abandonada e uma fila de espera tão grande. Devia ser o contrário, né? Bom, vai entender isso. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Pelarim e ele vai explicar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Mas antes, gente, olha, a maior parte dos casais procuram por crianças entre 0 a 5 anos. Isso também interfere nessa fila. Interfere e muito, viu? Mas os abrigos possuem um número enorme de crianças adolescentes. Por quê? Por causa disso. Todo mundo quer um bebezinho lindo para cuidar, né? Então, as crianças vão crescendo e vão ficando lá cada vez mais. Mas a Tati conversou com um casal, gente, que foi na contramão disso. E olha que bela contramão. Veja só. E quando nós falamos em casos de adoção, você deve imaginar, ah, eu vou querer adotar um bebê pequenininho para poder ter e criar... Não, mas existem também casos de adoção tardia, que é o caso que eu vim até Guapiaçu para conhecer hoje. Conta para a gente, Gil, vocês adotaram três crianças, é isso? Isso. Três crianças. Um de 5, 6 e 8 anos. E como vocês pensaram em adotar? Vocês já pensaram assim, não, a gente quer grande, a gente quer pequenininho, a gente já quer irmãos. Como foi essa situação para vocês? Na verdade, quando nós pensamos em adotar, nós já pensamos em adotar em irmãos. Mas imaginaríamos que seriam três de uma vez. Mas a gente nunca quis pequeno, a gente quis maiorzinho sempre. E a história dessa família é muito linda. Até parece coisa de cinema. Afinal, o Gil e o Éder queriam adotar. E as crianças, que já estavam há três anos em um abrigo, precisavam de uma família. Eles se encontraram e a união tem dado cada dia mais certo. E mesmo algumas pessoas tentando dizer que seria loucura por ser uma adoção tardia, eles não quiseram nem saber. Adotaram, têm os filhos e são muito felizes. Ou então, falavam assim, nossa, como vocês são corajosos de adotarem três crianças de uma vez. Então sempre era esse misto, ou de loucura e de coragem. E para ajudar outras pessoas, o Gil resolveu criar até um blog. O blog surgiu da necessidade de eu entender esse novo momento da minha vida, como pai. E também de perceber que não tem muita informação sobre casais homoafetivos e também sobre a adoção tardia, que é a adoção com mais de três anos. Então eu senti essa necessidade de passar mais ou menos o meu dia a dia, de passar as minhas emoções, aquilo que eles me transmitem, as lições de vida que eles trazem com eles. E vocês se enxergam hoje pessoas diferentes? Você é uma nova pessoa depois que seus três filhos estão aqui? Completamente. Na verdade, eu nem lembro quem eu era antes, né? Porque muda tudo. Mudam as prioridades, as nossas exigências, os nossos queridos. O que era imenso se torna muito pequeno. Hoje eu falo, não que a minha vida vive em função deles, mas minha vida vive por eles. Tudo é bem pensado para eles, a gente abdica de muita coisa nossa por eles, deixa de fazer muita coisa por eles e é a melhor coisa que eu faço na vida. As pessoas perguntam se você se arrepende, eu falo jamais, jamais me arrependo. Meus filhos são tudo que eu tenho na vida. Com certeza. Faria tudo de novo? Com certeza. Por eles, sim. E se tiver espaço para mais, com certeza. Uau, se tiver pode vir. Pode, pode vir. Lindos, 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 lindos. Cinco beijos, um para cada um de vocês. Parabéns, viu? Parabéns pela família linda que vocês têm e construíram. Porque tem gente, ó, que só fala, 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 fala e não faz nada, viu? Eu estou batendo um papo aqui com a minha amiga Sofia e ela estava me contando uma coisa lá de quando ela ainda estava no abrigo. Porque quando você estava lá no abrigo, Sofia, tinha gente da sua idade, né? Tinha bebezinho e tinha gente maior também? Tinha. Tinha. E aí, como é que era? As crianças iam sendo adotadas e você via? Tipo assim, tinha um monte de criança pequena, menor que eu, ia lá, visitava as pessoas, e só eu ficava na casa larga. Ninguém queria me adotar. Aí teve um dia que veio, eles me adotaram. Então as pessoas vão lá, levam os menorzinhos e você ia ficando, é isso? É. Só ficava. E aí, não é justo. Porque você é legal também. Você só não é bebê. Mas é bom ter criança, assim, da minha idade, porque é... É... Ajuda a arrumar a casa, arrumar a casa. Conversa bastante, né? Dá pra trocar as ideias. Dá pra jogar um joguinho de tabuleiro. Não dá? Dá pra conversar. Conversar. Tem hora aqui. Bebê não faz essas coisas. Bebê só chora, faz cocô e mama. Bebê é chato pra caramba. Pode falar lá. O que que bebê faz? Um monte de coisa. Bebê não troca ideia. Bebê não conversa. Bebê não sabe ler. Bebê não sabe conversar. Você sabe. Você sabe. Não é não? Toca aí. Vamos lá. Vamos erguer a bandeira das crianças mais velhas. Não é? Linda. Mas você viu que o teu dia chegou? E ó, se Deus quiser, vai chegar no dia das outras crianças que estão lá também. Não é verdade? Muito bem. E que venha um irmãozinho pra mim. É o que ela quer. Ai, 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 ai. Tá a sua idade, claro, né? Você não vai querer um bebê, né? Você não vai contra o que você falou agora, né? Pode ser de seis anos também. Seis, sete. Fica a dica, hein? Ó lá, que nem o Henrique vai ter um de quatro. Você vai querer um de seis. Agora sete. Menino ou menina? Pode ser qualquer um. Muito bem. Muito bem que você tem preconceito, né? O que, Sueli? Porque ela não quer mais velho que ela. Pode ser mais velho? Não, né? Porque quem manda lá agora é você, né? Chega, né? Tá certo. Um rápido intervalo pra eu tomar uma aguinha aqui. A gente já volta já, já. Vou responder sua pergunta aqui do WhatsApp, tá bom? Muito bem. E olha só que bacana, gente. Ó, tudo rosinha hoje. Ficou bonito, né? Deixa eu ver aqui no monitor. Ó, outubro rosa, gente. Muito bem. O SBT Interior vai trazer mais entretenimento e diversão pra nossa região. Outubro, que também é o mês das crianças, a gente vai receber aqui em São José do Rio Preto o Fenômeno Mirim, a Maísa. E ela vai fazer um show muito especial pras crianças, pros jovens, pro papai, pra mamãe, pra titia, pro primo, pra todo mundo. Vai ser um domingo delicioso no Shopping Cidade Norte, dia 16 de outubro, a partir das 17 horas, no estacionamento do shopping. E olha, pra fazer parte desse momento especial, é só você garantir os seus ingressos no Shopping Cidade Norte. Já vai olhando direitinho o endereço e o site estão aparecendo aqui embaixo na tela pra você. E aguardar o dia. O valor é de apenas 15 reais e será um grande presente de dia das crianças. Às vezes você não sabe aí o que vai dar de presente, né, pro dia das crianças. Tá aí, ó. Garanta o seu antes que acabe. Eu estarei lá e espero que você também esteja. Um Pocket Show da Maísa em Rio Preto, com a realização do SBT Interior e do Shopping Cidade Norte. Você vai se divertir muito e eu tenho certeza que as crianças também. Então aproveita, já deixa anotado aí na sua agenda, tá bom? E hoje a gente tá falando de adoção aqui no SBT e você. E olha, muita gente tá perguntando pelo WhatsApp, o que eu faço, mira, quero me informar direitinho. A gente já vai responder as perguntas pra você. Daqui a pouco a gente também vai ter aqui um vídeo com o juiz Pelarim, que ele vai falar pra gente um pouco como funciona tudo isso. E também eles têm algumas informações, tá? E olha, pra você que ficou realmente interessado e sentiu aí no seu coração, a gente vai falar agora com ele. Sentiu esse momento aí de tomar atitude? Você já vai ver agora essas informações que eu te falei, tá bom? Algumas delas são bem importantes com o Pelarim. Veja. Nós temos uma fila muito grande, porque pra se fazer adoção regular, legal, de acordo com a lei, a pessoa tem que fazer uma inscrição. Essa inscrição se faz no cadastro, depois de feita a inscrição são avaliados as pessoas, os casais, enfim, cursos são dados. E aí essas pessoas entram numa fila. Então pra se ter uma ideia de uma criança recém-nascida, hoje em dia se demora aí de três a quatro anos pra se conseguir chegar numa criança recém-nascida. Até porque a procura é muito grande pras crianças recém-nascidas. Então, esse é um primeiro panorama, né? Mas, repito, obrigatoriamente, os casais têm que estar cadastrados e esse cadastro se faz na vara da infância. Existe adoção tardia. Nós entendemos que uma adoção tardia é aquela em que há crianças ou adolescentes, né? Que já estão há muito tempo acolhidos ou que já passaram por outras experiências de adoção e que não deram certo. Enfim, na faixa aí de sete, oito anos pra cima. Existem casos, sim. Há casos de adoção tardia. Mas não são a regra, infelizmente, né? Não há uma dificuldade em se adotar nessa idade. Já não é tão simples assim. Qualquer pessoa, qualquer adulto, né, pode adotar. Pode ser casado, solteiro, divorciado, convivente, ou que mantenha uma relação homossexual. Isso não importa. O que vai ser feita a avaliação daquela pessoa, a aptidão, qual o interesse dela, né? O que ela pensa sobre a adoção. O que é interessante notar é que alguns casais, poucos, que são rejeitados no cadastro, são aqueles que projetam muito, né? Que não entendem também. A adoção é difícil, né? Ser pai não é fácil, né? E o que nós sempre explicamos é que depois que sai a certidão de nascimento, não existe assim, pai adotado ou mãe adotada. É pai e mãe. E como pai e mãe, tem que assumir todos os ônus, né, de uma paternidade, de uma maternidade. Então a gente precisa identificar isso, se essas pessoas estão dispostas realmente a cumprir um papel de pais. Não é uma regra isso, longe disso. Mas a gente pode dizer que de zero a três, você tem uma quantidade muito grande de pessoas que querem e pouca disponibilidade ou quase nenhuma disponibilidade. De três pra frente, você mais ou menos empata o que tem disponibilidade de pessoas que querem. E já a adoção aí de dez pra frente, doze, já é muito mais difícil. E de quinze, então, é os próprios meninos que não querem. É, aí a gente entende mais ou menos o que eu falei agora, né? Dessa espera ser tão grande e da quantidade, né, de adolescentes e crianças de uma idade pré-adolescência ser tão grande a quantidade nas casas, né? Bom, a gente vai colocar aqui embaixo, gente, na tela, os contatos da Vara da Infância de Rio Preto, de Presidente Prudente e também de Arassatuba, tá? Onde você pode ligar e também tirar suas dúvidas, tá? Além do que a gente vai falar aqui no programa, se você tiver mais alguma dúvida, você pode entrar em contato. Gente, tem algumas perguntas aqui de telespectadores, mandaram aqui no WhatsApp, o que vocês puderem ajudar, seria legal. Se não, eu encaminho pra que você telefone realmente na Vara da Infância, tá? Oi, aqui é o Everton de Mirassol. Tudo bem, Everton, obrigada. Qual é o procedimento e as regras pra se fazer uma adoção? O juiz já falou, né, mas se vocês quiserem reforçar, por favor. Regras e procedimento. Primeira coisa, resolvi, quero adotar, decidi. Eu acho que a primeira coisa é você, com certeza, entrar num consenso dentro da sua família, né? Com seu marido, com a sua mulher, com seus filhos, com a sua família. Ok, entrou nesse consenso, e aí, o que eu faço? E aí, eu acho que é buscar a Vara da Infância, né? Pra saber quais são os procedimentos. A gente, quando foi... Na verdade, aqui em Rio Preto, existe o grupo de apoio. Então, o nosso primeiro contato, mesmo antes de ir até a Vara da Infância, a gente foi numa reunião deles. Que aqui é a primeira terça-feira de todos os meses, no Sesc. Eles têm o grupo no Facebook também, então fica divulgado. Então, toda primeira terça... Ó, anota aí, galera, toda primeira terça do mês... No Sesc Rio Preto. No Sesc Rio Preto tem o grupo. Isso. Mas, assim, o local pode mudar, então é importante checar essa informação antes no Facebook, tem a página do grupo. E aí, a gente foi e, em seguida, fomos na Vara da Infância. Fomos atendidos no cartório, eles entregaram a ficha pra gente, explicaram. Nosso primeiro contato foi no grupo, né? A gente não foi direto na Vara da Infância, não. Só, posteriormente, depois de uma conversa no grupo, tem palestras lá. Eles explicam muito bem, tiram dúvidas na hora. E eu tô surpresa e muito feliz com tanta gente que tá mandando WhatsApp aqui, interessada em adotar. Legal, né? Tá vendo só? E ninguém tá falando de bebezinho, não. Gente, eu também, olha, eu estou com o meu marido há oito meses e não consigo ter filho. Como é que eu posso fazer pra adotar? Meu nome é Cida de Olímpia. Tá vendo, Cida? Acabamos de falar aqui também, tá bom? Pra você. Parabéns. Boa tarde, eu sou a Selma de Arasatuba. Adotei um bebê. Tudo bem, né? Também, né? Os bebês também tem que ter vez, né? De 35 dias. E hoje ele tem 27 anos. Ó, já é um mamão. Já é um mamão. Peraí que eu perdi aqui. 27 anos. E eu amo muito. Depois da adoção, eu tive mais dois filhos biológicos. Mas eu não consegui engravidar da minha primeira. Por isso, eu adotei. Parabéns. Muito bem, muito bem. Aqui a Eliane, de Regente Feijó. Eu tenho muitas dúvidas sobre adoção. Dá uma ligadinha na vara da infância que eles vão tirar todas as suas dúvidas, tá? Dá uma ligadinha lá que eles são... Eles entendem de tudo. O que mais aqui? Oi, Mira. Sou a Diana de Adamantina. Fui adotada com um ano e hoje tenho 41 anos. E sou muito amada pelos meus pais. More em Adamantina. Que sorte eu tive. Viu só? Estou amando esse tema. Muito importante. Lourdes de Rio Preto. Ah, olha que legal. Pessoa solteira pode adotar? É a Beatriz de Birigui. Beijo pra você, Bia. Pode, gente? Solteira pode adotar? Pode. Acima de 18 anos. Olha. Muito bem, muito bem. Aqui é o Everton de Mirassol. Tem uma pergunta. Quais são as regras pra se fazer uma adoção? As regras é as. Procurar a vara de infância. Tirar as dúvidas. Muito bem. Manda beijo pra mim. O programa está demais. Pura emoção. Já estou com um lenço aqui na mão. É a Lourdes de Rio Preto. Estou emocionada. É isso aí, Lourdes. O meu também está aqui. Está todo mundo com o lencinho aqui na mão. Já distribuído aqui. Obrigada pelo tema. Muita emoção no programa de hoje. Sueli de Catanduva. Beijo pra você também. Muito bem. Muita gente. Bianca de Cardoso. Eu acho injusto. Muitas pessoas escolhem os bebês. E muitos ainda querem de olho azul. Colocar uma lente. É isso mesmo, gente? Tem. Vocês já ouviram de história? Sim, mas escolhem. Você inclusive pode escolher, né? É? Como que é isso? Não chega a poder escolher olho, né? A cor do olho, né? Mas você escolhe... Eles tratam na ficha como raça, idade, região do país. Gênero. Gênero. Você tem algumas escolhas cruéis no sentido de doenças psicológicas ou doenças físicas ou doenças mentais. Tratáveis, não tratáveis. Tratáveis, não tratáveis. É uma ficha extensa. Tá. E falando... Vocês tocaram nisso, agora eu fiquei com uma dúvida. Se, por exemplo, quando eles ligam pra vocês e falam, olha, encontrei uma criança do jeito que vocês pediram, né? Vocês vão até lá, vocês visitam essa criança como aconteceu com vocês, né? Vocês vão até lá, vocês passam alguns dias com essa criança ou umas horas pra conhecer? Como é que funciona? No começo é só algumas horas. Umas horas. Na primeira vez. Na primeira vez, como nós fizemos com a Sofia, nós ficamos uma hora, conversamos com ela num reservado. E da segunda vez, aí a segunda vez eles liberaram pra gente passar um final de semana, já que a gente demonstrou interesse real. Aí nós passamos um final de semana com ela, só que não podíamos levar em casa. Até pra não gerar algum tipo de expectativa na mente dela. No segundo... Aí no segundo... Podia ir pra uma família. Pra família. Pra casa também não. Aí nós fomos na casa do meu irmão, passamos o dia lá, passeamos e tal. Aí a partir de um tempo eles liberam pra ir em casa. Aí no nosso caso foi o terceiro passeio, a gente já foi liberado pra ela ir e ficar o final de semana. Porque deve ser bem difícil, né? Essa fase. Porque envolve a timidez da criança. Envolve uma... Até se libertar, né? Um medo, um receio. Porque você não sabe quantas vezes essa criança passou por isso. E vocês também. Não é. Deve ser complicado. E até essa parte da doença mesmo, uma coisa chata de falar, né? Porque você fala, poxa, você tem que estar desprendido. E se essa criança tiver uma doença? Poxa, vambora. Vamos aceitar? Vamos cuidar? Vamos tratar? Vamos... Mas é que eles vão te ligar... Na sua ficha já vai estar lá se você aceita ou não. Mas esse... Mas... Aí eles vão ligar pra pessoas que aceitam quando a criança tem alguma doença ou não. A pessoa já está preparada, né? A gente precisa frisar que às vezes a questão real não é tanto uma doença física, alguma coisa que ela tenha. Certo. É o trauma que a criança tem. Por exemplo, o trauma do abandono. Como é que você vai saber? O fato de ter sido abandonada e de repente na mente ela vai formulando ideias como... Será que alguém vai me querer? Porque eu sou rejeitado. Na realidade, a mente da criança gira em torno disso. Eu sou rejeitado, como ela disse anteriormente aqui. Por exemplo, as crianças menores iam e ela ficava. Ela e um garoto de 17 anos que tinha. 18. 18, eu fiz 18 lá, mas na época tinha 17. Então, são traumas que vai gerando. Quantas vezes ela não viu esse processo acontecer, né? Exatamente. Então, ela já vem com uma bagagem, uma certa dificuldade de se desprender do passado. Mas agora isso é passado, né, Sofia? Agora, ó, é passar borrachinha em tudo isso e vida nova. Tinha vez que eu passava na casa deles, não sabe, no domingo. Tinha vez também que eu não queria nem ir embora, queria ficar. E você ficava torcendo pra que desse certo? E daí, quando eles deixavam você lá de volta, você ficava torcendo pra que eles voltassem? E ninguém falava pra você, tipo, ai, deu certo, eles vão voltar? Você ficava naquela... Ninguém te contava o fim da história? A tia, a tia lá da casalar falava. Então, deu certo, vai voltar. É, elas falavam? Ai, que bom, né, que alguém falava pra você. Ainda bem. Um intervalo rapidinho e a gente já volta, gente. Que programa mais gostoso, né, gente? Saber que a vida da gente é tão perfeita assim, né? Que as pessoas que não se conhecem, de repente a vida faz assim, ó. Aproxima, 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 aproxima. E eu queria pedir uma coisa pra vocês. Quando chegar, vocês vêm aqui me mostrar? Com certeza. Ah, porque agora eu engrenei também na história junto com vocês. Eu também quero conhecer o irmãozinho ou irmãzinha do Henrico. Nossa, vai todo mundo chorar. Puxa vida, hoje a gente vai ter tema e grave aqui o negócio. Ou então, viu? Vemos os quatro. E o Natal e o Henrico. Se vocês não puderem vir, pelo menos manda uma foto. Pode deixar. Uma foto. Não é, gente? Porque agora eu já conheci. Aqui a história já concluiu. Mas e aqui? Não falta. Agora eu tô grávida junto. Fala pra ela que falta que você quer um irmão. Não é? Ai, é verdade. É verdade, eu esqueci. Vocês vão entrar na fila de novo? Nós estamos. É que a gente colocou o conceitável irmãos, né? Então agora a gente tá esperando terminar o processo pra ver como que vai ficar, porque ela quer um irmão. Muito bem. Eu também quero falar com o juiz pra ele ver se tem uma criancinha lá pra ser meu irmão ou irmão. Muito bem. Você não quer esperar na fila, né? É, não quero esperar na fila. Eu quero implorar de joelhos. Implora, de joelhos. Implora mesmo. Implora que você vai conseguir. Que tem que ser rápido. Com certeza. Tem que ser rápido, não é? Lógico. Pra quê? Você tem que brincar, né? Com alguém. E olha que legal. Gente, olha a mensagem que eu recebi aqui. Oi, eu sou a Kellen de Penápolis e fui adotada aos nove meses. Eu sou muito grata aos meus pais pela família maravilhosa que me proporcionou todo o amor que eu tenho. Parabéns pelo programa e o tema hoje foi sensacional. Que gostoso, né gente? Que delícia. Quanta gente adotada e feliz, e feliz, e feliz, e feliz. Que muita gente, muita gente, muita gente. Olha, o WhatsApp não para, não para, não para, não para. E eu acho muito gostoso mesmo a gente ter esse desprendimento e conseguir fazer, construir famílias assim. Principalmente, vai, vocês dois são jovens, podem ter quantos filhos vocês quiserem, né? Biológicos, e vocês optarem por isso. Aqui em São José do Rio Preto, você me falou que a casa, né? Onde tem as crianças, elas têm poucas crianças. Vocês acham que isso é um impedimento aqui para quem quer adotar em Rio Preto? Ou não? Ah, eu acho que é difícil, imagino que seja difícil em todo lugar, né? O próprio Juiz Pelarim falou do tempo de espera, e eu acho que é muito mais uma questão de expectativa dos pais e realidade das crianças que estão ali, né? Legal. Tá, é, bom, vai dar tudo certo. Adorei ter conhecido vocês, muito obrigada por terem vindo. Boa sorte, boa sorte, boa sorte. Eu vou ficar aqui esperando. Não esqueçam de mim, tá? Não esquece que vai que demora um pouquinho mais aí, né? Não vai esquecer de mim, volta aqui, tá? Logo, mas não vai demorar não, se Deus quiser. Amém. É, não vai não, já estou sentindo que está perto. Eu não erro nessas coisas, hein? É, e vocês, parabéns, parabéns, parabéns. Como eu falei no intervalo, vocês ganharam na loteria, ganharam na loteria mesmo, porque ela é sensacional, adorei te conhecer. Você é linda, você vai tirar foto na cadeira, tá? Depois que o programa acabar, você vem aqui, a gente vai tirar foto onde você quiser, tá bom? Combinado? Obrigada, viu? Obrigada, obrigada, obrigada. Boa sorte, boa sorte. Mas vocês ficam aqui comigo, porque hoje a gente vai encerrar o programa Outubro Rosa, e a gente vai encerrar sempre com um depoimento mais lindo do que o outro, com mulheres divinas que superaram essa doença terrível, tá bom? Um depoimento mais lindo do que o outro, feito com muito carinho pra você, que acompanha o SBT e você. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. O meu nome é Cláudia, tenho 47 anos, passei por um câncer de mama o ano passado e estou aqui. Não é fácil, é muito difícil, é um tratamento longo, mas com certeza a gente consegue. O apoio da família é muitíssimo importante e a gente tem que estar sempre atenta a sinais que a gente possa ter no corpo, que talvez a gente não saiba, né, distinguir, mas não é difícil. Eu descobri no autoexame. Autoexame é muito importante, faço isso mensalmente. E isso salvou a minha vida. Fiz o tratamento e hoje eu estou aqui. Não é fácil, o tratamento é muito difícil, mas com o apoio da família e força, com certeza dá certo. Outubro Rosa, SBT e você!